Oi, oi! Nesse vídeo eu tô mais como apresentadora do que cozinheira mesmo. Eu tô aqui com duas pessoas muito importantes pra mim, que é a minha avó Anitta e minha mãe, a dona Leninha. E nesse vídeo aqui, elas trouxeram pra vocês uma receita que é uma das mais queridinhas da nossa família, que é o tal do abacaxizinho. Eu vou deixar a palavra pra elas aqui, e aí eu vou ficar de canto, só olhando, supervisionando, e elas vão fazendo uma receita e a gente vai conversando um pouquinho sobre essa receita, tá bom? Posso falar? Olha, gente, eu estou aqui porque a Nani me convidou, viu? Vai entrar. Vou fazer uns docinhos de abacaxi que ela me pediu que eu fizesse. Sério que vai ficar muito bom, é muito gostoso, é simples, é uma coisa que não é cara, que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, já vamos começar a fazer. Espero que vocês gostem de mim. Qualquer coisa... Eu só amava. Pega o abacaxi, né? Abacaxi. Pra começar, eu vou descascar o abacaxi. Um. ter pharmacy, tá bom? Tchau. 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 Agora eu vou limpar ele, que fica esses nozinhos, a gente precisa tirar todos, ó. Agora ele tá limpinho, né, então agora eu vou cortar, vou picar bem picadinho e colocar na panela, tá bom? Tá bom, tá bom. Depois aqui eu vou pôr dois copos, duas xícaras de açúcar, né, e vai ao fogo até apurar ficar um creme. Olha, agora eu vou colocar duas xícaras de açúcar. E agora? Agora sim, agora só tem aqui o abacaxi e o açúcar. O açúcar já desmanchou bem, então vai formar mais água. Agora eu coloco o coco, que é um pacote de coco. Esse pacote tem quanto? Esse pacote tem quanto? 200? É um pacote. Tem 100 gramas o pacote. Tá bom. Enquanto ele cozinha, eu queria conversar com vocês, pra gente contar um pouquinho. Tá bom. É... Ovó, da onde veio a receita do abacaxizinho? Olha, eu sempre morei na roça, no sítio. E no sítio tinha muito abacaxi, muito manga. Aí deu a ideia que se a gente pudesse fazer de batata doce, como a gente viu, podia fazer de abacaxi. Aí... Mas olha, você vai há muitos anos... Aí foi que deu a ideia de fazer de abacaxi. Agora o açúcar e o coco, com o tempo a gente vai adaptando. Quanto? Se o abacaxi tiver muito azedo, a gente põe mais açúcar. Mas se tiver normal, põe duas xícaras, só não põe mais, não. Tá bom. Tem muita água, olha como ele propõe. Tá cheio de água. E agora ele vai ficar aí uns 30, 40 minutos. Agora eu começo a perder, ó. E é pra gente ficar mexendo ou não? De vez em quando aí, não pode queimar, né? Não pode queimar. Não pode queimar, gente. Tem que ficar olhando. Por enquanto não vai ter mais, tem muita água. Mas quando eu estiver secando, tem que ficar de olho pra não queimar. Senão não vai ficar daquela cor. Tá bom. Tá bom. E... Ô mãe, você lembra de ter essa receita de abacaxizinho quando você era criança? Como é que era? Ou ela veio depois? Olha, mais tarde, depois de 10, 11 anos, aí eu lembro que a gente fazia nas festas, né? No vegetário. Foi fazer. Foi fazer. Foi fazer. Teve até uma época que ela fazia bolo pra fora. Uhum. E aí o pessoal encomendava docinho, aí ela fazia brigadeiro, fazia o beijinho de abacaxi. Depois, mais tarde, ela fazia o camofiã também. Sim. Fazia muito sucesso. Ó, avó, cuidado com o fogo. Você desligou o fogo. Peraí, ó. Ai, é fogo, né? É o fogo. Então, ficou assim, uma receita bem dela mesmo, né? Todo mundo conhecia o beijinho de abacaxi da avó. Até hoje, tem alguns sobrinhos que lembram e pedem pra ela fazer fora de data mesmo. Sim. Eu nunca tinha visto essa receita de abacaxizinho e ela é super simples de fazer, né? Claro. Ela é muito gostosa. Eu sou viciadíssima. Ó, por isso que eu tive uma neta doceira, porque eu sempre gostei de fazer doce. Desde pequena. Eu tinha seis anos e já queria fazer doce. Gostava de fazer doce. Sempre gostei. E, às vezes, a gente picava melancia, punha açúcar e ia lá no fogo mexer. O fogo era de lenha, não tinha perigo, né? Não tinha perigo? Eu fazia isso. Eu gostava de fazer. Acho que isso mesmo. Aí, fazer doce mesmo, eu já comecei a fazer mais muço, só mais... Já comecei a fazer mais pequena. Minha mãe não deixava. Mexer muito na sua. Ele tem que ficar assim, ó. Olha o ponto, ó. A gente pode enrolar. Vem? Esse é o ponto certinho. E fazer o doce. Tá quase no ponto já. Aí, você tira daí, põe numa tigela. Não precisa nem pôr na geladeira. Pode deixar fora da geladeira, que amanhã tá num ponto bom de enrolar. Então, tem que cozinhar até secar a água. Até que cozinhar. Porque ele solta muita água, né? E se não secar a água... A hora que estiver vendo o fundo da panela, ele tá no ponto. Pode tirar do fogo, pôr numa tigela e guardar. Amanhã, tá naquele ponto pra enrolar. Tá? Vamos enrolar, então? Vou pôr o açúcar cristal. Que açúcar cristal? Esse aqui, vó, você pegou o do açúcar, que ele é mais grosso. É mais grosso, não? Ó. Não é tão grosso, não. Ah, tá bom. Tá bom? Pode, pode, pode. Esse não é grosso. Esse é natural. É o que eu uso. Tá bom? Tá bom? Ok. Olha, gente. Tem que modular assim, ó. Que nem um abacaxezinho. Tá vendo? A gente vai levando, vai apertando. Ele fica assim. Viu? Mesmo depois que passar o açúcar, também pode... Vamos lá. Você porciona direto com a colher, né? Você porciona direto com a colher de sopa. É. Né? Tá bom. Tá bom. Tá. E aí, pesando, mãe, tá dando 18 gramas, né? Isso. 18 gramas. E aí, como ele tem uma umidadezinha embaixo, a gente coloca junto esse bercinho de plástico pra garantir que ele não vai... não vai umedecer a forma de nenhuma forma. E o cravo, né? Tá. Isso. O cravo dá um acabamento, ó. Olha, gente, o enfeite. E põe um cravo da Índia, ó. Só isso. Tá ficando bonitinho? Tá lindo, vó. Tá gostoso. Vocês que tem um cheirinho tão bom. É. É uma linha de produção afetiva. Vó, conta pra gente outras coisas que você usava sem seu cravo. Olha, cravo. Quando, antes de fazer doce, minha mãe usava pra fazer chá. O pô e comida. Quando ela fazia arroz doce, fazia canjica. Costumava pôr cravo e canela pra dar sabor. E pra enfeitar? A senhora usava... Pra enfeitar, não. Pra enfeitar, só... É. A senhora usava outras coisas além do cravo, né? É. Eu lembro que a senhora usava uma folha verdinha. Eu não lembro, mas... Porque eu fiz muito tempo. Faz tempo que eu não tô fazendo doce, viu? Porque eles não deixam... Mentira. Mentira da senhora. Você fez rocambole semana passada. É verdade. É verdade. De goiabada e de doce de leite. De goiabada e de doce de leite. Eu faço uma cocada também, que eles gostam bastante. Eu gosto de fazer a cocada bem queimadinha. A cocada fica branquinha. Uhum. Muito boa também, né? Não, não. A cocada fica boa, né? É. Depende do que o neto mais gosta, sabe? Uhum. Quanto tempo dura? Dura! Ah, me até acabar! Fala rapidinho! Me até acabar! Se quiser guardar, eu acho que até uma semana ele fica. Uma semana. Costuma dar uns 40, 50 docinhos. Uhum. Mas aí tem que fazer menorzinho, né? Menorzinho. Menorzinho. Tem que fazer menorzinho. Pelo tamanho do abacaxi. Bonito assim, gostoso. Tamanho do abacaxi. Tem bastante ainda, não tem? Olha. Fica bonitinho o cravo, né? Fica... Fica bonitinho. É coisa de caipira, é coisa do interior, né? Bonitinho. E se não quiser colocar cravo? é uma folhinha de bucho que eu não sei não sabe o que é pode ser uma folhinha verde mas assim a folhinha você precisa lavar enxugar bem agora como esse negócio na doença é melhor nada difícil é melhor né vó se a pessoa quiser rechear bolo com isso aqui acho também fica bom né fica bom né eu falei com a tua mãe que a mãe ia fazer um bolo com aquele lá ah o bolo de quinta-feira vai ser com aquele lá vai ficar bom vai ficar bom e aqui na quinta-feira ó a mãe tá fazendo 88 anos é isso aí fica um pouco mais doce mas não tem importância não tem problema é verdade quinta-feira minha vó faz 88 anos e tá aqui ó vamos ver se a gente consegue guardar até lá os docinhos faz aquela massa que nem rocambole vai rolar fica fresquinho tá bom olha gente como ficou os cajuzinhos fica muito bonito e não é um doce caro né com abacaxi um pouco de açúcar olha que prato bonito que fica né e todo mundo vai gostar porque ele é macio ele não fica velho ele não fica duro e esse aqui vó é ó esse que eu achei aqui eu fiz eu tô até com o dedo tá nada tá nada ok eu fiz isso porque ela é a caçulinha viu ela pediu eu vim fazer mas eu não sei falar eu não sei me desculpe dos erros me desculpe das gafes mas eu fiz com muito orgulho dessa neta com certeza a outra tá lá escondida não quer vir aqui junto com mim gente esse vídeo aqui nada mais é que uma homenagem nossa um minutinho nada mais é que uma homenagem nossa pro dia das mães espero que vocês gostem muito dessa receita ela pra mim tem um gosto absurdo de infância eu faço eu gosto demais 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 acredito que vocês vão gostar bastante também um beijo gente se vocês quiserem mais receita da vó Anitta e da dona Leninha comenta aqui também um abraço um abraço tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto